Mas agora vocês vão conferir o coquetel do Degusta Festa! E a feira que reúne todos os fornecedores necessários para montar o seu evento chega a sua quarta edição, o Degusta Festa! E o idealizador de toda essa feira de eventos é o Dan Bianquin, que vai falar primeiro para a gente um pouco do conceito da feira e depois o que vocês estão trazendo de novidade este ano. Boa noite, Ana, tudo bom? O Degusta Festa 4, já é a quarta edição, como o próprio número vai dizendo, nasceu de uma brincadeira, na realidade, de uma noite de degustação com meus fornecedores para alguns futuros clientes. E aí o mercado ficou sabendo e pediu que eu também convidasse outros fornecedores. Então a gente está aliando todo esse conceito de que casamento, formatura, nós temos todos os profissionais aqui, juntamente com o lançamento de nossa revista, a Festejares by Dan Bianquin. Ela traz o conteúdo informativo para uma noiva, para um casamento, evento corporativo. A revista, ela traz o conteúdo para você, justamente de como identificar os meus profissionais que eu quero e que o mercado capixaba tem excepcionais profissionais. É isso que a revista Festejares vem fazer. A Maria do Chefe está participando do quarto Degusta Festa com muito orgulho, estou adorando. Nós estamos com uma proposta de trabalho muito legal, que é o chefe a domicílio, o chefe que vai até a sua casa. Como é que funciona? Pois é, a gente tem uma proposta sim. Nós temos o chefe a domicílio e o cliente faz o contrato, são vários amigos que podem participar e no final do mês é sorteado o chefe a domicílio naquela casa que participou durante o mês. E aí os convidados recebem de graça um jantar para quatro convidados. Então é possível fazer uma festa dentro da sua casa sem ter trabalho nenhum? Com certeza! O chefe se preocupa com todos os detalhes e você fica sendo convidado da sua própria festa. E claro que toda festa boa tem que ter um chope gostoso e gelado. O chope Ashby vocês já conhecem, mas uma novidade que o Edgar está trazendo agora é comida japonesa para o seu evento. Fala dessa novidade para a gente, Edgar. A gente estava pensando de como harmonizar um bom chope. Aí levantou a hipótese, levou uma boa harmonização com a comida oriental. E a gente falou, bom, nós já trabalhamos com delivery, a gente já atende você na sua casa com delivery de chope. Então agora a gente quer te atender com o delivery de chope e o delivery de comida oriental. O projeto é te oferecer a melhor qualidade pelo menor preço. Então a gente vai te oferecendo uma qualidade que a maior parte dos casos você não vai conseguir em nenhum restaurante, com preço com certeza abaixo de qualquer preço do restaurante. Parabéns aí pelo seu empreendedorismo, trazendo aqui para o Espírito Santo cada vez mais novidades. E dessa vez uma novidade para lá de boa, que é a comida japonesa que já caiu aí no gosto de todos os brasileiros. Vocês vão adorar a minha, tá? Dá uma ligada, dá um abraço para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho